Música Foi ontem mesmo que tivemos o lançamento de Anthem Esse que é o novo grande título da EA Que tá sendo marcado por um monte de polêmicas Incluindo a questão de microtransações A questão de bugs no lançamento E a questão do game ser bom ou não Ele já tá cheio de análises que foram liberadas Durante a semana de Early Access Pra galera que pagou pelo serviço premium da Orden Access E dentre as várias análises Tivemos notas bem medianas e até baixas em sua maioria Inclusive a nossa própria análise aqui da Central A nossa opinião sobre Anthem Já tá disponível no nosso quadro O Veredito Se você tiver interesse vai dar uma checada No nosso vídeo de O Veredito de Anthem Que lá você confere a nossa análise completa sobre o jogo Mas enfim galera Toda essa questão, essas polêmicas de Anthem Podem estar levando o estúdio responsável por Anthem A grande Bioware A talvez até um possível futuro Em que ela seja fechada pela EA Games E é exatamente isso que a gente vai explicar pra vocês agora Olá galera, quem fala com vocês é o Lion da Central Hoje eu tô aqui com o White E a gente vai explicar pra vocês esse problema Que pode ser muito bem se tornar uma realidade Né White, no futuro Sim cara, é o que acontece galera A gente já teve alguns casos passados pela EA Alguns não, vários né Que a EA fechou o estúdio por causa de fracassos nos seus jogos E cara, a gente tava debatendo aqui depois de terminar o Anthem Que isso pode acontecer com a Bioware Porque ela já vem de alguns jogos aí Alguns não né Do Andromeda Que foi um jogo que não foi tão bom Tão bem recebido pela crítica E agora o Anthem também tá com essas polêmicas Então a gente vai explicar pra vocês A nossa ideia, o nosso pensamento E o que a gente acha que vai acontecer com o futuro da Bioware e da EA Exatamente Então galera, como vocês sabem Anthem foi o game falado das últimas semanas Nós inclusive da Central Nós fizemos diversos, diversos vídeos de Anthem Na maioria trazendo as suas polêmicas E as suas discussões que estavam rolando por todo o mundo gamer Que realmente Anthem tá dividindo águas Tem galera que tá apoiando como se fosse o santo grau da humanidade E tem galera tratando como se fosse o maior lixo que é feito pela EA Então a gente tá tendo um momento de polêmicas e debates E agora que o game finalmente saiu A gente pôde jogar Todo mundo tá dando suas opiniões Tá dando suas análises E a crítica, né Que mais tá analisando o game de forma literalmente profissional Já tá dando uma média de notas E atualmente se você entrar no Metacritic Pra ver a média dos críticos A média de notas de Anthem Tá em um total de 61 pontos em média Uma nota média 6 pra Anthem Que por si só já é uma decepção imensa Tratando que esse seria o grande título da EA Pra 2019 Cercado de hype Anos de trailer e construção de cenários E aquela questão da BioWare A BioWare que é uma empresa muito forte no ramo de questão de games Ainda mais com história Então o padrão pra Anthem tava muito alto E quando a gente vê um game como Anthem Da BioWare recebendo uma nota média 6 A gente já começa a perceber que a decepção tá sendo grande E isso pode ser um grande problema pra EA Como se já não bastasse essa questão das análises do Anthem As últimas polêmicas que tivemos com o game foram bem pesadas E podem sim afetar as vendas Entre as polêmicas recentes A gente pode citar o caso de microtransações no Anthem Que foi algo que deu muito a falar A questão também do endgame pobre e repetitivo do Anthem Que fazia com que você jogue várias missões Várias vezes que você já jogou no modo campanha E fora todos os outros problemas Também tivemos downgrades em Anthem Ou seja, os gráficos eram lindos no trailer E quando chegou na hora de jogar O game não é tão bonito Eles pioraram os gráficos de propósito Então todas essas polêmicas Junto com essas análises Que estão dando notas medianas e até ruins Para a Anthem Podem fazer com que as vendas do jogo flopem Pode ser que o game não venda tanto Quanto a EA tá chutando Quanto a EA está estimando que role E isso pode ser um problema Justamente pelo histórico da EA A própria EA já falou mais ou menos Quantas cópias eles querem vender de Anthem E se não bater essa média A gente vai ter um problema, né White? Sim, eles querem vender Eles falaram que a média aí Que eles querem vender É de 6 milhões de cópias Até o final de março Que é um número bem expressivo, né Lion Tipo pra um mês de lançamento Ainda mais pra uma nova IP, né Uma nova franquia que eles estão lançando E também a gente não sabe Quanto que eles vendeu na pré-venda já, né Porque eles podem ter feito essa projeção Sabendo das pré-vendas já Eles podem ter vendido metade de pré-venda E agora só precisa mais de 3 milhões Pode ser? É possível? Então a gente não tem esses dados ainda Mas assim, a grande questão aqui É que Anthem tá sendo criticado bastante E quem pode ser prejudicado é a Bioware, né Lion Porque a EA A EA vai continuar de pé O problema é o estúdio que fez isso As pessoas que trabalham lá, né Porque a EA... Quantos estúdios a EA já mandou embora Depois de jogos ruins? Vários, né Lion? A EA tem um histórico gigantesco De estúdios que foram fechados Simplesmente por fazerem games Que não venderam tanto Vocês provavelmente já ouviram falar de The Sims, né É uma franquia que todo mundo já ouviu falar E vocês provavelmente já ouviram falar de SimCity, né Que é o jogo de construção de cidade Dos mesmos produtores do The Sims Adorava esse jogo, velho É um clássico, né Nossa, como não gostar de The Sims, né E, cara Eles foram produzidos pela Maxis Um estúdio da EA Após 2015 Quando eles tiveram o lançamento De SimCity, né O reboot que rolou da série O game foi lançado por um fracasso De lançamento O game era totalmente online Tava rodeado de polêmicas Por ser totalmente online Em questão de microtransação Em questão de servidores ruins E ele lançou e a galera não conseguia jogar Foi um fracasso Ele não vendeu A galera pediu muito reembolso E acabou que Alguns meses depois A EA fechou a Maxis inteira Por causa desses problemas Hoje a Maxis ainda existe Mas não é com ninguém Do estúdio original Todos foram demitidos O estúdio foi fechado E a EA Criou uma nova Maxis Com os desenvolvedores Que ela escolheu a dedo Então a Maxis foi sim Fechada pela EA Só porque vendeu mal No SimCity A Bullfrog Que é outro estúdio Responsável por Syndicate Também foi fechada Pela EA A Westwood Que fez diversos games Do Command & Conquer Jogos de estratégia clássicos Do mundo dos games Também fechada Pela EA em 2003 Outro extremamente marcante Galera Que é a Danger Close A Danger Close Era o estúdio responsável Por Medal of Honor Quem não lembra De Medal of Honor Cara Clássicos A gente jogava desde o PS2 Esse que era o grande Concorrente de Call of Duty Fechado em 2013 Porque não vendeu muito Com Warfighter Medal of Honor Então a gente tem vários Vários estúdios No histórico da EA Que foram fechados O estúdio responsável Por Need for Speed Cara Clássicos games de corrida O estúdio responsável Por Skate Essas duas franquias Que eram da Black Box Games Foram fechadas em 2013 Quando um novo Need for Speed Não vendeu tanto Quanto eles esperavam Então tantos estúdios Que foram fechados Pela EA A EA foi lá Compre o estúdio E depois de alguns jogos Eles fecham covardemente Então é ridículo Mais recentemente A gente teve o caso Da Visceral Games Que é responsável Pela franquia Dead Space Foi lá Fez o Dead Space 3 Não vendeu muito bem Fez Battlefield Hardline Foi um fracasso Fechou toda a Visceral Games Que por sinal Tava trabalhando Num game single player De Star Wars Então cara A EA não pensa duas vezes Antes de fechar os estúdios E com essa questão De Anthem Tá tendo polêmicas Tá tendo análises Muito negativas Até o de De jogadores No Metacritic Apesar da média Dos críticos Ser 6 A média dos jogadores Tá sendo nota 4 Então O game Tá passando Por um momento Conturbado Claro que ainda Tá muito cedo Pra falar o futuro Sobre Anthem O Anthem Pode ter um futuro Brilhante a frente Porque a gente Tá nos primeiros dias Do jogo Mas cara Se tudo continuar Dessa maneira É sim possível Que a BioWare Sofra no futuro E até venha a ser fechada Porque como você falou White Eles já sofreram Um problemão Que foi o Mass Effect Andromeda Andromeda foi uma catástrofe Tão grande Mas tão grande Na BioWare Que literalmente A franquia Mass Effect Inteira Foi colocada em reato Eles pararam Com o Mass Effect Por causa do Andromeda E essa é uma franquia Clássica Amada por milhões De pessoas Colocada em reato Por causa de um fracasso Imagina com o Anthem Que é a grande aposta Do ano E ele tem um fracasso De vendas Eu acho que a EA Não ia pensar duas vezes De fechar um estúdio Como a BioWare Porque nem a BioWare Tá a salvo da EA Né cara É e a Visceral Ela foi fechada Depois de ter fracassado Em dois jogos A gente tem agora A BioWare Que fracassou em Mass Effect Andromeda E agora tá fracassando Em Anthem De acordo com as análises E opiniões do público Certo Então Nada impede Da BioWare ser fechada E isso é super preocupante Porque Mass Effect É um dos melhores jogos É uma empresa Que sabe fazer muito bem Histórias Né E até a história De Anthem Tá sendo bastante criticada Por ser da BioWare Então Muitas análises Levam em conta O histórico da empresa Né cara Então se você Espera muito Da BioWare Que vai fazer uma história Massa pra caramba Super imersiva Aí você chega Não é A galera critica Sabe Então eu acho que É esse o problema De Anthem Sabe É a BioWare Que fez E a galera Botou muito hype Em cima da BioWare E daí quando você Quando você não cumpre Esse hype Acontece isso Eu já disse aqui Várias vezes O maior inimigo Dos jogos É o hype Que você coloca Neles Você coloca ele Lá como um 10 E quando lança Ele não é tudo isso Aí você percebe E aí começa A dar problema Entendeu É o que provavelmente Deve estar Rendendo uma bela De uma grana Pra EA Que inclui Real Racing 3 The Sims Free Play E Need for Speed No Limits Além também da franquia Real Racing E até o Real Racing 4 Que eles cancelaram Esse game E agora eles estão Fazendo uma demissão Em massa Em todos esses estúdios Tanto é Que os funcionários Do estúdio Disseram Anonimamente Que o clima Lá dentro É desesperador E muitos acreditam Que é só questão De tempo Até a empresa Fechar Completamente Então cara A situação Tá ficando Crítica Em diversos estúdios Da EA A situação Tá ficando Realmente Desesperadora E cara A situação Pode estar rolando Inclusive Na BioWare Como você falou Já teve problema No Mass Effect Andromeda Se tiver problema Com Anthem Eu acho que a EA Não pensa duas vezes Antes de fechar o estúdio Porque é a EA Eles tem esse costume E quanto que eles Não devem ter gasto Pra fazer um Anthem Da vida Meu amigo Quantos milhões Não foram investidos Em Anthem E se não rolar Isso que você falou De 6 milhões De cópias Quantos você acha Que eles vão perder De investimento Provavelmente Eles já estão fazendo Uma projeção Pra pagar o jogo Exato Complicado Olha Olha Você que é fã Da BioWare É melhor a gente Torcer Que o jogo Venda 6 milhões Cara Porque olha Tem que rezar Olha que eles podem fechar Pior que pode fechar Mesmo Então galera Situação preocupante E eu estou curioso Quanto a opinião De vocês O que vocês acham Sobre esse tópico Vocês acham Que a EA Teria coragem De fechar A BioWare Mesmo Que nem eles fizeram Com esses outros Grandes estúdios Ou vocês acham Que a BioWare É importante demais Pra isso Vocês acham Que realmente Anthem vai fracassar E vai falhar Ou vocês acham Que apesar Desse momento Conturbado O game Tem um futuro brilhante Eu quero saber A opinião de vocês Deixa ela aí Nos comentários Lembrando Dá uma checada No nosso Veredito de Anthem A gente já postou A nossa análise É só checar O quadro O veredito Aqui da central Beleza? Enfim galera Aqui quem falou Que vocês Foi o Lion E o White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia E uma boa sorte Nos campos de batalha Até mais